Essa é a sua história E nós dois decidimos cantar esta canção Como um sello de amor Como um sello de amor Ela anda só por a cidade Ela busca alguém com quem está Se conhecieron por casualidade O que eu estive em esse lugar Ela passava tantos dias Em soledad Mientras se buscaba Su outra vida E o destino Sin querer Participou Desencuentro Tan fatal Semiarão Já nascerão E nunca mais Se separaram Se viaram Se abraçaram E nunca mais Se separaram Ela passava tantos dias Em soledad Mientras se buscaba Su outra vida E o destino E o destino Sin querer Participou Desencuentro Tan fatal Se separaram Se separaram Se separaram E nunca mais Se separaram Se separaram Se separaram Se separaram Se miraram Se miraram Se abraçaram E nunca mais E nunca mais Se separaram 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 E não Se Legenda Adriana Zanotto